Uma pesquisa recente publicada pela revista Science mostra o impacto do encarceramento sobre as famílias dos detentos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não existe nenhum levantamento sobre esse assunto, mas quem trabalha com o tema garante que os familiares de presos sofrem preconceito e discriminação. O Brasil tem a terceira maior população de detentos do planeta. São 667 mil pessoas cumprindo pena. Segundo a pastoral carcerária da Igreja Católica, com cada um desses presos, uma família inteira também é punida, em geral, preta e pobre. As famílias sofrem muito com o sistema que é altamente repressivo e vingativo. Então a família está sendo punida junto com a pessoa encarcerada. O encarceramento em massa passa por uma seletividade de pessoas negras, pessoas pobres e com isso também o apoio da família é mais difícil, os familiares são pobres. Priscila mora em Manaus e tem um irmão e um sobrinho que ficaram presos. Até hoje ela lembra do preconceito contra ela. Para mim foi muito doloroso passar por esse processo de preconceito, foi muito difícil para mim, muito mesmo, porque a gente que está ali exposta na estrada, a gente chegou a ouvir que de carros passando, ah, é de jogar garrafinha, de gritar marmita de preso, vamos procurar o que fazer, entendeu? Carine ficou presa seis meses em São Paulo. A experiência fez com que ela se dedicasse a tentar ajudar quem sai da prisão a conseguir trabalho e vida nova. Para que a nossa sociedade entenda que, infelizmente, depois do cometimento de um crime, existem pessoas do lado de fora que fazem parte desse nosso familiar, que, claro, vão ficar do lado dos seus familiares querendo ajudá-los e torcendo para que essas pessoas também saiam e tenham uma oportunidade diferente da sociedade. No Brasil, não existem pesquisas sobre o impacto do encarceramento nas famílias, nos companheiros, nos filhos de quem cumpre pena de detenção. O que se sabe, como ouvimos nos relatos, é que o preconceito e a discriminação dificultam a recuperação e a reinserção do detento e de quem está em volta dele, o que pode acabar realimentando o ciclo da violência. O setor público trabalhe nesse processo também e desenvolva novas políticas públicas e que a mídia também tenha um papel fundamental nesse processo.